É, hoje eu não vou fazer a brincadeirinha do Mugi, dos seus estúpidos bolsonaristas. Vocês lembram dessa senhora aqui? Onde logo depois saiu um monte de postes falando que as universidades só plantavam maconha, que as universidades eram poço porque só roubavam dinheiro e coisas do gênero. Vocês lembram disso? Pois é, olha a juíza que decretou a prisão do reitor, do então reitor da universidade em Santa Catarina. E ele de vergonha se matou. E aí? O que vocês acham disso? Já pensou? Alguém ter decretado uma prisão, sem mais, sem menos, pode até ter sido caso de investigação. Mas... E no que deu essa investigação, vocês também sabem? É... Cristãos... Cristãos... Como vocês são idiotas, gente.